Fala aí galera, mas não vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal Dessa vez mais um vídeo de Dragon Crystal Jogando com inscritos Ah mano, vou escrever aqui Já comecei a gravar Sim Vamos começar a fazer um PVP aqui mano PVP maluco Galera, se você ainda não entrou aqui nos meus vídeos e você quer entrar É só você ir aí nos comentários falar o nome da sala, o nome de tudo que nós vamos estar jogando online Tá, nós vamos estar jogando aqui Dragon Crystal Arena Online Então, deixe seu like aí no vídeo galera, pra fortalecer muito meu canal Que aí eu vou estar fazendo um vídeo de divulgação do canal de vocês Amanhã vai ter vídeo de divulgação Muito poderoso desse personagem aí Esqueci o nome dele mano É o... O Sugold né É assim o nome dele, eu não lembro Sugold Alguma coisa assim Tem Tem Tempo, mano. Ela não sabe o que é tempo. 0x1, mano. Acho que hoje eu não vou ganhar a batalha, não. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou ganhar a batalha dos inscritos. Batalha de youtuber, né, mano? Todos os meus inscritos são youtuber. Entendeu a piada? Todos os meus inscritos são youtuber. Então eles não são meus inscritos. Eles são meus youtubers. Mano, e eu sou inscrito. Não, mano. Tô bugado. Nossa! Meu jogo lagou. Nós temos que... Ter uma força boa pra derrotar aqui. Aê! Hoje eu acho que eu não vou ganhar. Vamos começar aqui, ó, de novo. Mano, vai! Com o Dark Knight eu acho que tava mais fácil. Ai, meu Deus. Eu vou perder. Vai, vai! Vai, vai! Já perdi de novo, mano. Ah, mano. Eu tava digitando, velho. Galera. Galera, vamos... Avemos... Muito poder. Galera Falar uma coisa aqui pra vocês E se nós Empatar aqui No X10 Nós empatar aqui No X10 Eu inventei essa Merda de X10 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 Por que que eu falei X10 É X1 Acho que eu falei X10 Porque Eu tava louco Ah não, vou perder Vai, vai 2 2 X3 Ah mano Hoje eu não vou ganhar não Hoje eu não vou ganhar Nesse vídeo No vídeo passado Eu ganhei aqui O X10 Eu vou falar X10 Porque você tem que Matar a pessoa 10 vezes Pra você ganhar É X10 então Entendeu a piada? X10 Mano Vamos pegar a espadinha aqui X10 Mano Vou contar uma piada aqui Sabe por que A Bulma Do Dragon Ball Que é um Marido mais maduro Porque o Porque ele tá muito Verdinho ainda É o Vegeta É o Vegeta E outra E outra Sabe por que Que A fusão Dos Curirin E o Yantia Seria um jogador de futebol Porque o nome ia ser Curincha Teve uma piada Corincha Parece Corinthians Corinthians é meu time Fala lá nos comentários Qual é o time de vocês Ai meu Deus Soltou um Kamehameha Na minha cara Eu pensei que eu ia ganhar Nessa batalha Mas não Ai meu Deus O vídeo Já deu Sete Min 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 Então galera Foi isso ai O vídeo Se vocês gostaram Deixem seu like Então Pera ai O de antes Deu Doze Então galera Foi isso ai Tchau Min 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 Obrigado.